Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito. Compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Alves Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Liga! Calma e psiqueira. É a mesma coisa. Hum! Como você descreveu a passagem das camadas, mas como se fosse algo que acontecesse para um indivíduo se tornar adulto, pelo direito, passar pelos temas das doze camadas. Ao mesmo tempo, você aludiu a uma outra forma de encarar camadas, que você demoraria sete anos, idealmente, ou mais ou menos, por camada. Não, eu disse que o ser humano percorre essas doze camadas várias vezes, como se fosse numa espiral. Quer dizer, ele percorre aquilo de novo, já num outro nível. Quantas vezes acontece, não sei. Qual é a duração, também não sei. Para fins, vamos dizer, só de raciocínio, você pode colocar sete anos para cada uma, que você vai dar uma duração de oitenta e seis anos, que é uma duração razoável para o ser humano. É só por isso que eu falo. Quando uma das tortilas antigas, sobre as camadas da personalidade, você explicava as camadas mais em termos de causa do sofrimento e horizonte de consciência. Claro, é outra. É mais a esse grande vínculo que você estava fazendo. Claro, 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 claro. Isso quer dizer que o horizonte de consciência do indivíduo, o horizonte de consciência é aquilo que ele pode saber imediatamente, que ele está preparado para perceber imediatamente. não num futuro remoto. O horizonte de consciência é delimitado pela camada na qual ele está no momento. Quer dizer, não vai adiante disso. Quando ele perceber uma outra coisa, ele já estará na camada seguinte. E o próprio das camadas é que elas não podem ser saltadas. O salto é autocontraditório. Quer dizer, você não tem jeito de você fazer determinadas coisas sem ter feito outras antes. Como, por exemplo, você não pode ter uma espécie de consciência autobiográfica, você não pode ter uma história pessoal que você possa contar antes de você ter o domínio da linguagem. Isso é materialmente impossível. Então, o que separa uma camada da outra é uma impossibilidade material. é uma coisa absolutamente intransponível. Mãe, tem alguém que quer falar de um monte de perguntas e pediu até para começar com a pergunta. Eu tenho uma curiosidade. Eu não sei se eu entendi da forma correta, mas ontem o senhor falou do aprendizado, do entendimento de outras camadas, através da imaginação. E a questão de, por exemplo, um ator, quando está construindo um personagem, ele tem como um atender elementos de outras camadas? Não, não. Ele vai interpretar o personagem de acordo com o nível de origem de consciência que ele tem. E isso que é uma desgraça. Você está entendendo? Quer dizer, aquele rapaz representando São Francisco de Assis no filme do Zé Firelli, fica ridículo. Aliás, o próprio Zé Firelli, quando está na história de São Francisco de Assis, fica absolutamente ridículo. Ele não pode compreender São Francisco de Assis. Tanto que o centro da história de São Francisco de Assis, contado pelo Zé Firelli, é o momento que São Francisco de Assis fica pelado, como se fosse a Madonna. Quer dizer, aquilo que era, vamos dizer, um ato de renúncia, se transforma num ato de exibicionismo, com um vago toque erótico. O Pasolini, filmando o Evangelho segundo São Mateus, Jesus Cristo se torna um militante do MST. É até onde ele pode compreender. Claro, vamos dizer, a abertura imaginativa para uma camada superior, te atrai para lá. Você apressa o seu desenvolvimento, através da imaginação. Porque todas as mudanças operadas de camada, todas passagens de camada a camada, se dão aonde? Se dão precisamente na imaginação. Não é um desenvolvimento físico. O Pasolini faz isso seguindo estritamente o texto. Como é? O Pasolini... Não adianta nada. Não adianta nada. Ele segue estritamente o texto, mas ele não entende. Então, vamos dizer, para você contar uma história, você só pode contar dos seus iguais ou dos seus inferiores. O seu superior você não entende. Você pode, vamos dizer, sim. Você pode... Como todo ser humano, você tem o potencial para entendê-los. Está certo? Só que este... O que é você compreender uma pessoa que está em uma camada superior? É você se abrir para aquela camada superior. Portanto, não é uma compreensão como de um outro objeto qualquer. É uma compreensão que força a sua transformação. É o famoso poema do Rilke, né? É o Torso Arcaico de Apolo. O Manuel Bandeira fez uma tradução maravilhosa disso aí. Então, os sonetos são 14 versos. Então, durante 13 versos, ele descreve uma estátua de Apolo com a perfeição, pá, 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 pá. E no último verso ele diz, Você tem que mudar de vida. Quer dizer, ele está tentando alcançar aquela perfeição. Daí ele percebe que ele não consegue chegar lá. Está compreendendo? E que ele precisa se tornar melhor para ele poder entender aquilo. Então, não é uma... Quer dizer, tipo da compreensão onde você aprende um objeto. Quer dizer, a perfeição que está acima de você não pode ser objeto. De certo modo, ela é mais ativa do que você. Tem um nível de atividade mais intenso. Então, você está se abrindo para aquilo e você está crescendo no mesmo tempo. Só quem entende isso é que pode contar uma história de um superior. Está entendendo? Se eu for escrever, você vai, eu vou escrever a vida de Santo Tomás de Aquino. Eu não posso continuar do jeito que eu estou para escrever a vida de Santo Tomás de Aquino. Eu vou me transformando a mim mesmo. E se você não aceita isso, você quer continuar acima do seu objeto, que o sujeito se coloque acima do objeto. O sujeito é a parte ativa e que abrange. O objeto é a parte passiva que será abrangida. Não é isso? Por exemplo, se eu estou, sei lá, observando um animal ou fazendo um cálculo, é sempre assim. Não é isso? Mas se eu estou querendo compreender uma pessoa que compreende mais do que eu, que outro meio tem de fazer isso e não começar a compreender o que ela compreende? Está entendendo? Isso é uma coisa tão, 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 tão simples. E, no entanto, vamos dizer, a gente vê que a maior parte dos biógrafos não entendem isso. Então, você vai tentar explicar uma coisa que é mais complexa do que você nos seus termos, nos termos daquilo que você enxerga. Então, você vai estar deformando tudo completamente. Nós, frequentemente, temos opiniões sobre coisas e pessoas que estão muito acima da nossa compreensão. Você produz um análogo inferior daquilo e você opina sobre aquele negócio. Essa opinião pode, vamos dizer, se aproximar mais ou menos da verdade, mas ela não tem significado na verdade. Ela não quer dizer nada. Aquele episódio narrado nos Evangelhos, em que aquela mulher que tinha hemorragia e sofreu aquela hemorragia durante 12 anos, ela foi a única que realmente tocou em Jesus, muito embora todo mundo estivesse em volta, apertando ele. A única que tocou e recebeu a cura foi aquela mulher que já tinha gasto todos os recursos dela, procurando a cura para aquela doença. Mas foi só quando ela disse com ela mesma, ela disse quando ela falou para si mesma, se for somente eu tocar, eu serei curada. Porque ela tinha carregado, ela carregava toda aquela mazela, carregava toda aquela... Veja, está exatamente isso aí, quer dizer, ela tocou. Mas ela só conseguiu tocar e receber a cura, porque ela carregava todo aquele peso de não ter sido curada todas as forças que ela tinha, todos os recursos que ela tinha dado. Então, eu acho que para ganhar substâncias... É claro que é uma situação limite. Quer dizer, e nós não estamos dando exemplo de você compreender Jesus Cristo? Eu não acredito que nós possamos compreender Jesus Cristo. E ela nem vejo utilidade em compreender Jesus Cristo. Mas é um exemplo, ela chegou perto, pelo menos. E por que eu digo que nós não podemos compreender Jesus Cristo? Bom, porque Jesus Cristo é inteligência divina. A inteligência divina não pode ser compreendida como objeto, porque ela é o sujeito de onde vem a nossa inteligência. Então, como é que você compreende a inteligência divina? Só se você... Se abrindo para que ela faça em você o serviço que ela tem que fazer. Está entendendo? Ela te faz compreender o que você não compreende. E aí você... Vamos dizer, você não a compreende, mas você toca na... Na verdade, você é tocado por ela. Quer dizer, você está vendo lá, você a percebe pela ação dela. Está certo? Então, você está se relacionando com ela de acordo com a natureza dela mesma. Está entendendo? Você tem objetos que você não pode se colocar fora deles para observá-los. Nenhum cientista jamais se colocou fora da atmosfera para observar as propriedades do ar. Para parar de respirar, para poder observar o ar. Entendendo? Quer dizer, essa ideia da objetividade, frequentemente, ela é uma fantasia macabra, uma idiotice completa. E se tudo pudesse ser observado, ser estudado objetivamente, nada existiria, evidentemente. Então, vamos dizer, a limitação também da investigação científica, aquilo que pode ser objeto de observação, e de medição e confirmação, não intersubjetiva, mas coletiva, está certo? Torna absolutamente impossível a existência da ciência. Não, ela torna inviável ao próprio processo científico. Você tem que estar totalmente separado do objeto, não pode haver intervenção de nenhum elemento subjetivo, mas você não pode haver... O conhecimento é subjetivo. Por que que eu vou eliminar o fator subjetivo? Como eliminar o fator subjetivo? Não, quer dizer, o que é o procedimento científico mesmo, quer dizer, é você, na sua convivência com o objeto, para você encontrar a posição certa na qual ele se revela melhor. E na qual o seu papel e o dele não se confundam. Você já é capaz de seguir o que é você, o que é você que está colocando ali, o que é ele que está colocando. Sendo que sempre pode haver uma zona de interseção que é, vamos dizer, indissernível. Na convivência com qualquer pessoa, quer dizer, você entra um ser humano e outro ser humano. Você pode distinguir o que você fez, o que o outro fez, mas vai ter um ponto onde foi o que nós fizemos. Não dá para você separar a minha ação da lia. Então, você tem três zonas bastante claras. Mas, uma delas, ela é clara em si mesma, ela é clara como interseção ou como mescla. Então, a distinção cartesiana do claro e do distinto. Claro é aquilo que você distingue das outras coisas. E distinto é aquilo que você distingue nos seus componentes internos. Então, essa distinção que eu estou falando, ela é clara, mas ela não é distinta. Eu posso saber o que eu fiz, qual foi a minha participação, qual foi a do outro. E tem uma terceira zona que é mútua. E que eu posso distinguir das outras duas, mas que não é distinta nos seus elementos. Por quê? Porque ela consiste essencialmente em uma mescla. Uma mescla indissolúvel. Está certo? Do mesmo modo que a distinção de corpo é psique. Ela é clara, mas ela não é distinta. Nós sabemos que existe corpo. E sabemos que existe psique. Sabemos que uma coisa não é a outra. Mas não dá para saber onde termina, onde começa o outro. Por quê? Porque eu já disse a São Tomás de Aquino. Isso é composto e indissolúvel. Entendeu? Então, se você o conceber distinto, de maneira totalmente distinta, você matou o cidadão. Você está entendendo? Então, dá para você conceber um e outro como totalmente distintos quando um dos dois não existe mais. por exemplo, o sujeito morto, o corpo está enterrado, mas cuja ação psíquica se prolonga de algum modo. Está entendendo? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto